E a violência, olha, a violência tá grande, hein? Na noite de ontem, seis homens, uma quadrilha armada com revólveres e pistolas, essa quadrilha invadiu a Uningá e renderam os vigilantes. Ainda não se sabe se os ladrões levaram dinheiro do cofre da instituição. A atendente Cristina, da Polícia Militar, ela tem mais informações sobre o caso. Foi informado pelos vigilantes que esses indivíduos armados renderam os dois vigilantes e tomaram as armas de fogo deles, também o colete balístico. Em seguida, eles deslocaram até o prédio onde possivelmente ficaria o dinheiro da tesouraria e adentraram nesse prédio. Não foi repassado para a equipe se eles conseguiram, de fato, furtar ou roubar algum valor em dinheiro porque não conseguiram verificar se o cofre foi violado. Mas eles levaram também um veículo, que é de propriedade de um dos vigilantes, que já foi abandonado agora em Sarandí pela manhã, e também uma motocicleta utilizada pelos próprios vigilantes, né, para fazer o patrulhamento dentro da universidade, que ainda não foi abandonada. A Polícia Civil vai investigar esse caso, mas muito possivelmente esses indivíduos, eles tinham informações privilegiadas, né, tanto que conheciam o funcionamento do local, sabiam onde eram os locais onde havia dinheiro, então, muito provavelmente, eles tinham essa informação privilegiada. Por certo, a informação de que eles adentraram através de um terreno ao lado da universidade? Isso, por isso que eles não foram notados, né, pelos vigilantes, por não terem entrado pelo portão principal. E quando eles chegaram até o vigilante que estava na portaria, ele já foi rendido de imediato. E quando eles chegaram até o início do momento,